Abre a janela, oh minha bela namorada E vem ouvir eu cantar essa canção Com esse pinho encostado no meu peito Eu aproveito consolar meu coração De madrugada como é belo o seu castelo E eu na rua nessa noite em lua arada Somente a lua é que vê que eu sofro tanto Ouvi meu canto nessa triste madrugada Cheio de mágoa com os olhos raso d'água E tu não vem ouvir a serenata Meu violão me consola o coração Porque já sabe o quanto que tu é ingrata Perante a lua eu te juro aqui na rua Que essa mágoa um dia tu vai pagar O mundo é teu mas amanhã pode ser meu E tu chorando um dia volta a me implorar E tu não vem ouvir a serenata E tu não vem ouvir a serenata